A votação aconteceu durante a sessão ordinária dessa segunda-feira. O projeto de lei é do vereador Romulo Fagion para aquisição temporária de vagas de educação infantil em entidades educacionais privadas para suprir a demanda da fila de espera da rede pública de ensino de Pato Branco para crianças de 0 a 5 anos. Eu vinha acompanhando e ano passado o STF deu um parecer favorável para uma senhora de Santa Catarina onde ela entrou através de processo, onde que, aliás, se qualquer um dos pais tiver interesse de entrar, ele vai ganhar, porque a Constituição diz que é dever e obrigação do Estado, ou seja, do ente público, de dar vagas de crédito de 0 a 5 anos. Então a gente entrou com o projeto de lei, um projeto de lei um pouco polêmico, mas, assim, como eu falei agora em plenário, eu tenho que ser autorizativo porque eu não posso gerar custo ao município. Até falei que se eu fosse o prefeito eu já teria feito, porque o custo que você vai contratar e o custo que você vai construir é mais ou menos a mesma coisa. É um projeto de lei que a gente sabe que a realidade está aí. É necessário que aconteça, é necessário que seja feito. O projeto tem em torno de quase 20 artigos, onde existe, sim, essa parte do dinheiro, que é a parte do orçamento de finanças, mas a gente precisa que seja realizado, de fato. O projeto foi aprovado em primeira votação. Foram 10 votos favoráveis. Agora segue para a sanção do prefeito. Passou na primeira votação hoje, todos os pareceres de todas as comissões foram favoráveis a esse projeto de lei. Então a gente pede também que o Executivo realize esse projeto de lei, sancione e comece a trabalhar em si esse projeto de lei o quanto antes. Obrigado. 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 Obrigado.